Papai vai embora, tchau! Outro abraço. Galera, acabei de chegar no evento do premiosinfluencer.me hoje. Laura, você vai sentir saudade do papai? Sim. Ai, me dá um abraço, por favor. Eu também vou sentir saudade. Fala boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Quase meio que em francês aí. Nossa. Segura essa folotinha, tá quente. Segura. Dá tchau, Yuffie. Tchau, Yuffie. Tchau, Yuffie. Tchau. Tchau. Eita, Nays, cuidado com a flauta. A Yuffie não vai viajar, sou eu. A Yuffie vai ficar com a gente. Sou eu que vou viajar, né, Yuffie? Eu vou viajar com o papai. Você tá jogando videogame? É, eu tô. Jogando videogame. Jogando videogame. Marcos. Marcos. O papai vai viajar. Tá, tchau. Tchau. Então tá bom. E o meu abraço, Style? Meu abraço com flauta duplo. Uhul. Todo mundo comendo flauta? Você também tá comendo flautas? Não, eu tô comendo pão. Ah. E o pão. Fala, galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Eu tô indo pro Brasil agora. Tô indo, saindo, esperando o Uber pra ir pro aeroporto e vou sozinho. A mala já tá pronta, a mochila pronta. Isso daqui foi uma flauta, duas flautas que a Cláudia fez pra mim, igual a da Laurinha. Tá gostosa, Laura, a flauta? Tá boa? Então deve estar boa a minha também. Cláudia. Vai sentir falta de mim? Vai sentir falta de mim. Como é que a vovó cantava? Você vai sentir falta de mim? Coração vai... Não vai dar nem tempo, né? Vai ser papo! Vou dormir, vou acordar, você tá aqui de novo. Se não fosse pela escola do Marcos que ele tem aula, a gente poderia ir todo mundo. Mas como o Marcos tem aula e ele já tá estudando em escola pública, é um pouquinho mais chato. A gente tem que levar um comprovante justificando a falta. Então não é tão fácil assim quanto na creche da Laurinha. Se a Laurinha faltar por motivo de viagem, não tem problema. Porque é uma creche e é uma creche privada. Porém, a escola do Marcos como é pública, sim. Tchau. Até a quem deu. Obrigado. Obrigado pelas flautitas. Chegando lá, manda notícia. Tá. Papai vai embora. Tchau. Outro abraço. Marcos, beijo pro papai. Te amo. Tchau. Pai, e pai tá chovendo. Tchau. Tá chovendo, papai. Tá chovendo. O Marcos não gosta, né? Tchau, Marcos. Beijo no pai. Não precisa ter medo do trovão, ele vai passar. É que tá chovendo agora. Cheguei no aeroporto de Orlando, já fiz o check-in e agora eu tô com fome. Eu preciso comer antes de passar pela polícia. Vamos comer as flautitas da Craudete. Las flautitas de Craudetita. Ainda tá quente, hein? Nossa, tava chovendo muito no caminho com o Uber. Pensando numa chuva tão forte que nem o limpador para brisas dá conta. Sabe quando ele já tá tão rápido que não dá pra enxergar nada? Mas essa chuva já não importa. O que importa agora é a flauta da Craudete. Eu acho que é de frango. Nossa, eu entrei e todo mundo foi embora. Voltem. É sério que eu vou sozinha? É sério, eu vou sozinha. Oh my God! É sério que eu vou sozinha, eu vou sozinha, eu vou sozinha. It's the way you make me feel so good. Galera, acabei de chegar no evento do premiums.influence.me. Hoje é a noite da premiação. Vocês lembram daquela premiação que a gente ficou no top 10? Depois vocês votaram, a gente ficou no top 3. Pois é, hoje é a final, vai ser revelado aqui. Hoje é a noite, o vencedor de cada categoria. No total são 20 categorias. Eu acho que a gente tem que ir por aqui agora. Estão encaminhando todo mundo lá pro outro lugar. Eita, nós! Aqui é onde tá o palco. Sejam bem-vindos a bordo do nosso Cruzeiro Temporal, Luiz. Willow e o Watson. Os meus descedores da noite. Eu tô curioso, hein? Eu também tô curioso, hein? Vamos lá. O prêmio vai para o Whindersson Lunes! O primeiro é Família, Influenciadores. É o prêmio da galera que dá um monte de dicas valiosas relacionadas... Família, Thiago. Família. Família? Será que vai? Vai saber. Vamos lá, vai ter uma torcida aqui, né? Se for. Obrigado. Bora! Categoria Família, patrocinado por Pau Duco. Finalistas em Do It, que o seu finalistas em Família. Brancoala. Brancoala. Tassiele Alcolega. Finalistas em... Medo! Bastante gente, você fala um, fala outro. Ainda bem que a câmera tem estabilizador. Viva, fala um aqui. Vai, primeiro. Flávia Kalina. Aê! Verde. E Kim Rosa Puta. Tá pra ela, né? Com certeza. Que bonitinho. Ou também tá com o Sinto Moreira, né? Leva. Faz dez anos que ela é youtuber, que ela trabalha nessa praia de vocês. Eu tô muito feliz e emocionada. Galera, o evento acabou, infelizmente a gente não ganhou, infelizmente, mas felizmente a gente ficou entre os três finalistas, isso pra mim e pra gente já é uma super vitória. Muito obrigado vocês que votaram, que eu sei que foi muito voto e que a gente conseguiu. Fiquei muito feliz, quem ganhou foi a Flavinha, a Flávia Kalina. Quem não conhece, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Muito legal também, canal sobre maternidade e educação infantil. Inclusive conheci a mãe da Flávia hoje aqui no evento, a gente tirou uma foto, depois vou colocar aqui pra vocês, vou lá no meu Instagram. Tirei foto e conheci vários youtubers que eu acompanhava, entre eles Thiago Fonseca, Natalia Arcuri também, tava aqui no evento. Muito legal. Tioca. Tioca? Style. Style. Ô mano, parabéns, tá morando em Orlando, né cara? Orlando. Bom, vamos lá te visitar qualquer dia desse. Quando quiser. É certeza? Tem muito quarto, você não tem ideia. Nossa, tá gravado agora. Agora já. Tá a prova aqui, ó. Mano. Vamos sim, com certeza. E ano que vem, o prêmio é nosso. Já foi vitória, né? Já foi vitória, você é louco. Fiquei uma feliz ano de ver sua cara lá, mano. Tiago é entre os finalistas também da categoria Negócios, acompanha o canal dele, eu acompanho e é top. Tanto legal mesmo. É nóis. Valeu, Tiago. Tô no jogo, cara. Bora da foto. E agora, hein? Um, dois, três, e... Eeeeee! Ah, que festa! Aê! É dos três, vamos já! É dos três, vamos já! Aê! É dos três, vamos já! O que é isso? Obrigado Obrigado Prazer foi meu Mandar um abração pros seus sobrinhos Vai sair no vlog da semana que vem Falou Muito gente boa Esse comissário de bordo, ele falou que os sobrinhos dele E ele inclusive acompanha o canal Comprou até fantasia do Homem-Aranha Inspirada no nosso vídeo do Homem-Aranha Que os sobrinhos piram, então vou mandar um beijão aqui pra eles Malu e Conrado Um beijo Styling Livin' life with Clarity Sun shining, it's a new day Gotta play it cool Keep my head up above the water Yeah, it's all I gotta do Quit drinking All that shit Till I see the horizon And when everything is so damn hard I'll work through it I'll postpone Oh 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 O que que vocês estavam aprontando? O papai está dormindo O que? Onde o papai estava? O papai estava onde? O papai estava viajando Estados Unidos? Ela falou Estados Unidos Estava dormindo? Onde o papai estava, Marcos? É... No Brasil No Brasil? Nossa Eu estava assistindo você na televisão Ganhando uma taça Uma taça? Aquele aquele Eu fui ganhar uma taça? Aquele Mas você não ganhou Era o Durt Na história É... Essa é a notícia Que não é muito boa O papai não ganhou É... Mas não tem problema, né? Sim... Lembra que eu escrevi Não tem problema? É... O Marcos escreveu pra mim Não tem problema, papai Não se preocupa E a senhorita? Ficou com saudade do pai? Muito ou pouca? Pouca Pouca? Ai... Mãe... Mãe... Você foi no parquinho? Sim... Sim... Eu tenho uma surpresa Mas só porque você não tava Ela falou que queria dormir com o papai Ah... Agora, né? Hoje, papai... Hoje eu posso contar uma história pra você Do pato amarelo que voa? Pra dormir? Não... Quando eu tive que contar da princesa Pra comer isso também Não quer? Não quer? Eu quero fazer xixi e cocô Quer que a Yuffie vai fazer xixi e cocô? Sim... Que história é essa? É que eu tive que falar pra ela Que você tava... Eu falei assim... Ah, eu vou mudar a comida pra Yuffie Pra levar ela pra fazer cocô e xixi Mas era pra abrir a porta pra você entrar Ah... Qual foi a história que a mamãe contou pra você ontem à noite? Ontem foi a história... Não! Não é da bexiga Ontem a mamãe contou... Não é da bexiga Ah, bexiga Ah, bexiga Ah, tô falando do vídeo da bexiga Que história Mas ontem à noite qual foi a história que a mamãe contou pra você? Foi a história da princesa que come milho e soltava peidinho, né? Ó, o pai não trouxe nenhum prêmio e nenhuma taça Mas eu trouxe uma surpresa pra cada um Uma pro Marcos, uma pra Laura e uma pra mamãe Mãe, olha, 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 olha Nossa senhora Não, mas não é um presente, eu falei É uma mini lembrancinha pequena Já sei até quem mandou Ah, não sei Quem mandou? Não sei, o papai Eita nóis, eita nóis, eita nóis Quem vai primeiro, a Laura ou o Marcos? Uhum Primeiro é o Marcos? Sim Então, três, dois, um e... Pode abrir O ovo surpresa do pica-pau Pica-pau Vamos ver se a mamãe vai gostar desse Esse aqui é style Fecha o olho, fecha o olho Fecha o olho Três, dois, um e... Ah, ahahahahaha Fecha o Alô Seenta aí como que é a música Como que é a música? Lo, o chocolate Pequinho da Nestlé Trocou de roupa pra agradar você Agora a embalagem ficou mais moderna Mais bonita Você já falou que era Milk Bar, é Lolo? É Milk Bar, mas peraí, por que que tá Lolo? Lolo ainda existe. Mãe mãe, agota aí. Eles querem ajuda, né, pra abrir. Dá aí. 3, 2, 1. Nossa senhora. Vem um personagem, amiga da Peppa. É a coelhinha. Deixa eu ver o seu. Hum, chaveiro. Olha como é que chama o pica-pava aqui, Uri. Mas toma aqui, eu comprei no Brasil. O que que é isso? Isso é uma enganação? Comprei no Brasil e ele vem com o nome do pica-pau daqui. E agora você tem que voltar no Brasil e trazer o resto da coleção. Aqui vem esse do pica-pau, aqui vem esse do Rude. Se você chegou até aqui, deixa um like agora no vídeo e compartilha no botão que tem aqui embaixo. Mais uma vez eu quero agradecer vocês por todas as pessoas que votaram na gente, que eu sei que não foram poucas. Muita gente votou pro prêmio... Pro prêmio não, pro prêmio Influenci... Eu chamava de prêmio Influenci.me. Só no evento eu fui descobrir que não é assim que fala, é Influenci.me. Prêmio Influenci.me. Agora vai ser difícil eu falar que eu passei 3 meses falando Influenci.me. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas votações de verdade. A gente tá muito feliz. Tô muito grato de ter ficado entre os 3 finalistas. Só pelas pessoas que eu conheci no evento já foi demais assim, de verdade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! E você já tá indo dormir? Assim de rápido? E por que você tá descendo? Todo mundo desceu. Eles querem dar beijo abraço fui. Ah, eles querem dar beijo abraço fui. É pra isso? Você desceu? Então dá beijo abraço fui. Abraço fui. E o beijo? Esqueceu o beijo? Um beijo abraço fui.